O que é a Petrobras? 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 Nossas estradas são de péssima qualidade, mal feitas e têm um tempo de vida útil muito abaixo do que deveria ter. E certamente isso ocorre porque essas empresas pagam propina para poder fazer a obra e aí fazem de uma qualidade inferior e mesmo assim recebem um valor maior. Porque no preço final tem que estar incluído, embutido, a propina que ele pagou o responsável pela obra. Esse, meus amigos, é o preço da corrupção. É uma comparação forte o que eu vou falar agora, mas ela é necessária. A passividade dos brasileiros faz com que pareçamos aqueles reféns dos extremistas doidos do Oriente Médio. Estamos ajoelhados esperando apenas a hora que eles vão decidir cortar os nossos pescoços. Uma boa tarde para você e até amanhã aqui na TV Pantanal.